Ó, começando... Uhuuu! O meu amor... Por você... E não há nada... Pra comparar... Para poder... Me explicar... Como é grande... O meu amor... Por você... Oh, lindo de mãe, meu Deus... Nem mesmo o céu... Nem as estrelas... Nem mesmo o mar... E o infinito... Não é maior... Que o meu amor... Nem mais bonito... Pois é linda de mãe, meu Deus... Lindo! Me desespero... A procurar... Alguma forma... De lhe falar... Como é grande... O meu amor... Por você... Tá todo tímido... Tchau, tchau...